Ação, Cane! Ação, CJ! Ação, Cane! Ação, Cane! Ação, Cane! Vamos lá então, fazer a missão aqui do CJ, né? Que apareceu o primeiro antes da do Switch. Que através dessa missão apareceu a do Switch, né? Então, no caso, essa aqui é a primeira. Vamos lá. Negócio de cortar a garganta, mano. Nem lembro qual missão é essa. Não vi nenhuma gameplay antes, porque... Sei lá. Não gosto de ver, não. Porque eu gosto de ter surpresa. Não que seja surpresa, surpresa, né? Porque eu já terei esse jogo duas vezes, mas... Eu não lembro de muita coisa, não. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Word. Resist, sunshine. You can do it. For me, eh? Fucking novenas. No, Mecca! Fight the urge! Think of... Thatcher! You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, 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 hold up. This is video. I gotta see this fool. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies... Man, that fake-ass lo... Lowe? But he's terrible. Motherfucker! I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book! That's my money! And those are my hoes! And that's my video he's shooting today! Okay. I'll say we make a cameo appearance. Just drop in under now. Thatcher! 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 I love you, Mecca! Oh, Mecca! I love you, Mecca! Man, you ain't fighting yet, man! I'm so tired, man! I'm so tired, man! I knew you could go away now, man! Yeah, I'm so tired of doing what you're doing. I was just waiting for this mission, right, man! To be against the Uggie Lowe, man! I knew it was being a C now, wait a minute, let me take it away. Let's take a break from here, man! I want to leave a lot of the radio, man, but... If you're out there's a way to... I won't be there, man. Let's keep in under now, man. Let's keep in under now. See if we can't interrupt that bitch! Que é ontem, já no vídeo do Gran Turismo, já tomei um... Apenas o artigo genuíno pode desligar a casa. CJ, meu homem, você é um homem natural. Eu vou evitar essas coisas, né, cara. Deixar a música rolando baixinho aí mesmo. E falar por cima as vezes, eu aviso o som do carro barfa também. Melhor assim. Bom, vamo lá então. Como você pode ver, a missão do Old Loco, né. Temos de pegar ele, cara. Roubou o disco Mad Dog. Na verdade, o Mad Dog nem sabe o que foi o CJ, né. Que ajudou Old Loco a roubar... O... O disco dele, mano. Uma pena, né, cara. Então aí, ó. Chegamos aqui já. Poxa, de gasolina? Tá sendo entrevistado, hein? Ok, vamos matar esse portão. Tá sendo entrevistado. Caraca, o cara é esse mesmo, né, velho. Caraca, cara é esse mesmo, né, velho. Caraca, cara é esse mesmo, velho. Caraca, cara. Dê-me o meu livro de Rhyme. Dê-me de volta da minha cadeira. Dê-me de volta da minha hosta. Ele está bostando. Vamos, cara, vamos lá. A gente não pode perder ele de vista, não, velho. Vamos embora. Nossa, faz um tempinho já que eu tô no Plox aqui, hein. Doideira, filho. A gente não pode errar o caminho, velho. Stay away from me, né? Você tá se desdurando já, cara. Tá fugindo à toa. À toa não, né, mãe. Eu pensei que nós fomos amigos! Isso é errado, irmão. Tá me testando? Eu pensei que nós fomos amigos. Ah! Caraca, eu dei uma olhinha, velho. Nem pensar em repetir essa missão. Caraca, eu dei uma olhinha. Olha só, mano. Bom que esse carro mesmo, ele voa, velho. Carro não, esse barquinho, esse Vortex. Ele voa, mano, ele é muito da hora. Caraca, eu tô indo pra ele. Faz uns drips da hora também, hein. Agora vamos subir aqui na areiazinha, né? Eu até alcancei ele já. Que vacio. Mas é que quando eu chego perto dele, dá uma arrancada do nada. Não! Uuuuh, quase me encerrei. Muito bom dirigir isso aqui, cara. pilotar sei lá é onde ah essa missão a gente tem que pegar um cartezinho ainda não tem se eu não me engano olha só falar caraca faz não tem porque eu não vi essa missão doideira e o que vai ter um 3 cartezinho certinho né ali tem que chegar do lado dele atirar mas não dá não tem nem como chegar do lado dele ai olha só muito ruim muito ruim e muito ruim de de isso aqui tá também tem que falar também e que para de criticar o cara mano o e-mail comédia eu vou tomar um lequezinho aí a o af ó É, mano, doideira. Eu comei da gravação de gravar. Esse notebook tá muito chatinho, cara. Ainda bem que eu vou comprar outro. Caraca, errei o caminho. Esse notebook tá muito chatinho, velho. Tá travando na toa ultimamente. Ainda bem que eu vou comprar outro essa semana. Acho que amanhã, eu acho. A gente vê na loja, né, pra vender. Caraca. Fiz a curva muito bem agora. Ele dá umas arrancadas pro lado do nada, velho. É uma raiva. Vai, filho. Eu contentei te viado do poste, mas acabo batendo nele. Parece que eu não tenho opção, te viado. Não tem nem... Não preciso esperar, não, velho. Ele sempre dá uma desacelerada. A gente até chegamos, já. Ah, é de dólar. Pede o cara de vista, meu amor. O policia sem querer. Essa é a primeira cuticinezinha, né? Acho de boa. Você é um fone. Ah! Man, você não pode provar nada. Ei, Jeffrey. Você é buster. Straight bicho. Você está me e meu irmão em cima. Man, eu sou um artista. Nós todos fazemos erros. Não é isso, Alky? Você não é um artista. Você é um buster. Você é um fã. Man, eu ia te dar o seu crédito no próximo álbum. Man, royalties? Take that. Eu tenho mais, too. Caraca, interessada do caramba, hein, CJ? É um prazer, garoto. Vamos falar, ok? Eu preciso... HITS. Eu quero HITS. Agora, o que é esse cara? Esse, uh, phony? Eu tenho uma boa ideia de suar o seu a** até o próximo ano. Man, me desculpe, você brinca. Ei, Lowe. Go get-me some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't, don't be pushing me. Don't be pushing me. Caraca, esse DJ é muito interesseiro, mano, na moral. Ele fez essa merda toda. E ainda quer dar uma de empresário em cima do cara, mano. Mas tá aí. Nem tudo o personagem principal é... É, é do bem, né, cara? Fazer o quê? Vamos ver se vai ter uma ligação aí, ou sei lá. Caraca, eu fui entrar no carro e sair. Só pra ver se vai ter uma ligação, mas nem isso, né? Parece que vai ter missão do Switch mesmo, cara. Mesmo nesse lindo drift, vou chegando aqui em Groove Street mais uma vez. Parece que é missão do Switch mesmo, né? O que é que a gente vai ter que fazer? Nossa, 9 mil aqui. Vendo aqui se tem bala, ok. Groove for Life. Você tem que amar o hood como você ama o homens. É sempre que foi assim, e não tem nada nunca vai mudar. Eu não sei o que é todo. O que é, CJ? O que é? O que é? O que é que é? O que é que é? Não, não é como foi, mas vai ser. Nós ainda temos que ter todos os hoods de novo. Eu só sei dizer que esses cabos são importantes. Nós temos que ter todos que sabem que Groove está em volta. Não você acha que não tem que ir embora? O que? Você sabe que eu tenho outras coisas em mente. Comitamentos que eu fiz. Você tem que ir para fora para mim? Eu preciso falar com ele. Se você não conseguir esse tipo de together, o que você acha que esse lugar vai ser? Você sempre faz bem, deixando os trabalhos half-finished. É isso, amor. Nós não podemos cuidar disso de qualquer um rapaz. Olha, o mundo é maior do que esse hood. Esse é onde nossas vidas começam e provavelmente vai terminar. E não esquece de onde você veio, seu uppity-ass nigger. Isso não é verdade. Oh! Você só crossa toda a escrita na tela, desrespecou o hood, e você acta como você não dá um f***. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ok. Tenha-se em seu caminho. Vamos lá. Então você tem um plano? Sim, eu tenho um plano. Nós vamos rodar no barro e levar você para trás para crescer. Ok, vamos pegar essas pessoas. Mesmo depois de ter conquistado tudo já, né? Quase tudo. E... Já tem território do Balanx. Para entrar na missão. Mas vai. Mas vai. Vamos com elas. Vamos com elas, ninguém. Você tem que ganhar. Se você não, você não está vazando. Mano, essa é uma coisa muito louca. Vamos lá. Chegamos aqui. Vamos iniciar uma guerra de gangue. Espera essa pelicidão. Pegou um dado pro mundo de AK. A polícia aí, ó. Vai tomar, p***. Tomou já. Vamos lá. Mais guerra de gangue. Eu tava achando que era outra missão, cara. Vamos lá. Vai ficar em uma parada aqui. E mais? Só tiro no ombro. É uma bugada hard, hein. Fiz só um louro. Beleza. Tudo certinho. Sobrevivemos na primeira ronda. Olha os malandranos vindo lá embaixo. Mano, que fogo. Desce. Senta o dedo nesse cara. Toma. Já caiu caramba. Cuida da retaguarda aí, hein. Pegue seu p*** assado e fique perto. Caraca, eu perdi meu colete, f***. Quero dois coletes. Tá lá embaixo? Ei, por aqui. Vamos lá, mantenha. Sabe é isso aí? Sendo que eu vou morrer. É isso. Sai, caramba. Caraca, tem mais ainda. Tive lá, caramba. Tive no c***. Tive no c***. Tive no c***. Ei, por aqui. Vamos lá. Vem. Ei, por aqui. Vem. Vem. Vamos lá. Vem. 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 Ei, dê-me aquele papel! Vamos, cara, mantenha-se! Ainda mais um monte de gente vindo pra cima de tudo. Você tem um problema? Se eu tiver que conquistar tudo de novo, mano... Fora, tipo, fora dessa missão... Tô me enrolado. Sai! Sai! Ah, sabia, mano! Caraca, não posso dar mole assim, cara. Mas nesses, galera, voltamos aqui. Acho que nem vai dar tempo de terminar o vídeo, porque... Vou ter que terminar o vídeo sem... Sem terminar o... O bagulho aqui, porque... O HD vai estourar já. Só toma, filho. Ei, por aqui! Vamos, mantenha-se! Dê-me aquele dinheiro! Suíte, vem, filho! Achei que era da gangue. Ela não estava lá para mim! Ainda está atirando em mim, filho! Isso é tudo que você... Ah! Fica, mas suíte não faz nada, cara! Vou morrer de novo não, filho! Tá louco? Ei, eu tenho isso agora! Ele é vida, meu irmão! Caraca, está lá! Tem um problema? Vamos, cara, acima! Vamos, cara! Ei, por aqui! Vamos, mantenha-se! Ei, por aqui! Vamos, mantenha-se! Caraca, eu vou morrer de novo! Força! Hey, mano, siga-se! Caraca, eu estou muito enrolando, velho! Não estou acreditando que estou no banco tanto assim. Ei, vamo, cara! Eu pensava que nós estávamos bando! Vamos, meninos! Segura-se, cara! Vamos, Keep up! Ninguém atirando no suíte mesmo? E a BNKK? E aí, o que você está esperando por aí? Tão cuidado com eles! Ei, cara, não siga! É isso aí? Música Agora, meu Deus, cadê a vida? Pra onde os cara vão vir? Ok, vamos vir de trás agora. Então vira pra lá. Ei, homie, pegue sua assa por aqui! Ei, aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não tem? Tem um colete aqui, hein? Ei, vim aqui, mano! Eu pensei que estávamos pão! Caraca, não estou acreditando! Como assim? Fala-me, CJ! Não está fazendo nada, mano! O que você estava dizendo? Espera os caras vêm aqui, ó! Isso! Fala-me, Morro, com o que a família diz! Fala-me, CJ! Eu adoro isso! Caraca, você está na cautela! Sai da frente, Sweet! Pelo amor de Deus! Respeito total! Esperar só os caras botarem na cara! Não gosto! Vou sofrer um ataque surpresa! Fica essa bandida da vida, cara! Fica essa bandida da vida, cara! Fica essa bandida da vida, cara! Oh, sim! Acabou? Acabou? Bom... Um lado bom, né? Que acabou, velho! Caraca! O outro lado... O lado ruim... Vou ter que fazer essas duas guerras de gangue de novo, né? Mais de boa, mano! Caraca! Eu sofri essa missão, mano! Isso é louro, mano! Caraca! Desculpa a fazer! Algum galera tão aí sofrendo por aqui! Que sufoco, hein, cara! 36 minutos de gravação! Eu não achei que ia passar por isso, sinceramente! Mas tá aí! Seguimos de boa até! O que vocês acharam? Deixem nos comentários, beleza? Mas então é isso! Valeu! Falou! E até a próxima, mano! Muito obrigado a quem assistiu até agora! E Grove Street For Life, mano! Se você está vendo o vídeo até agora, deixe a hashtag... Grove Street pra sempre! Eup, mano! A família está me handling esses ballers! Johnson, rapaz! Ok, cara! Eu vou dar um pouco de dormir! Eu estou batido! Aqui! Eu peguei isso de um desses ballers fãs! Provavelmente dinheiro de droga! Aqui é a sua parte! Boa, mano! 10 mil! Muito dinheiro! Deu pra repor! Dinheiro que eu usei pra... Comprar arma, né? Tem mais de 4 mil aqui! E é isso, galera! Fui! Até mais! E aí, galera! Até mais! Tchau, tchau!